Tchau, benvenuto, benvenuto a uma nova lezione di italiano. Que isso é o canal Itália com Ana Paula. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma nova aula de italiano aqui no canal Itália com Ana Paula. Eu sou Ana Paula e ensino italiano principalmente para falantes de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos estudar algumas palavras e algumas expressões, como podemos inserir num contexto do nosso dia-a-dia, algumas palavras e expressões que nós estudamos nas últimas aulas com a letra da música La Minha História Fralenita, de Gianluca Grignani. Na aula anterior nós vimos todos os sons da língua italiana, toda a fonética da língua italiana. E na aula, na penúltima aula, nós vimos o que diz a letra dessa música, que inclusive tem a versão em português. Será que a letra tem a ver com a versão em português ou é completamente diferente? Então, se você não assistiu a essas duas últimas aulas, assista porque estão imperdíveis. E hoje nós vamos ver algumas palavras e expressões interessantes da letra dessa música. E se você gosta do meu jeito de ensinar e gostaria de aprofundar os seus conhecimentos do italiano, acesse italiaconapaula.eu, que lá você vai conhecer o meu método, o método Vita Vivereini Italiano. E quem sabe você pode oficializar aí os seus estudos italianos sendo o meu aluno. Tem um verso da música em que ele diz Mas se lo so lo sai, lo so lo sai, o que é isso? O que é so e sai? São verbos sabere conjugados no presente do indicativo. Ió, que não precisa sempre expor o pronome, dizer o pronome, né? Ió, lo so, ou ió, non lo so, a forma negativa. Tu lo sai, ou tu non lo sai. E lui o lei, ele ou ela, lo sa. Lui o lei, non lo sa. Isso significa, eu sei, eu não sei. Ió, lo so, tu, ou ió, non lo so. Tu lo sai, tu non lo sai. Então, a conjugação é, ió, só, tu sai, ou lui o lei. Sa, como a gente pode formar frases, por exemplo, pedindo indicações, utilizando esse verbo sabere, saber. Então, por exemplo, se você quer saber onde fica algum lugar, ou como chegar em algum lugar, você pode dizer assim. Se você estiver tratando com uma pessoa que você a trata de modo informal, ou seja, usando o tu, você pode dizer Você sabe me dizer como é que eu faço para chegar na estação? Sai, por exemplo, onde fica, ou onde é a Piazza San Marco? Sai dire, dove si trova la fermata? Più vicina? Più vicina? Então, aqui nós vimos, olha só. Mi sai dire? Sai dire come? Sai dove? Sai dire dove? Sai dove? E por aí vai. Essas são algumas formas, algumas construções para se perguntar, pedir informações, perguntar algo a alguém. Uma outra forma de usar esse verbo sabere, muito, muito fácil, é com sabere più infinito. O verbo sabere mais o infinitivo. Por exemplo, sai cutinare? Sai balare? Você sabe cozinhar? Você sabe dançar? Sai cantare? E por aí vai. Agora você, pense num verbo em italiano que você conhece, ou se você não souber, dá uma procurada aí no Google Tradutor, e coloque aqui nos comentários, essa pergunta, sai mais o que você quer saber. E aí a pessoa que lê seu comentário pode te responder, si ou no, si so cutinare, no non so cutinare, si so balare, no non so balare. Essa seria a construção para uma resposta para esse tipo de pergunta, si so cutinare, ou simplesmente sim ou não, mas usem o só, porque para praticar esse verbo sabere, né? Ou no, non so cutinare. Ah, mas eu posso usar aqui aquele lo, porque você disse aqui em cima, e eu lo só, e eu não lo só. Agora, basicamente é o seguinte, quando você faz essa construção aqui, ou seja, do saber, é mais um verbo no infinitivo, que representa uma ação, não precisa inserir o pronome lo. Por outro lado, quando esse lo se usa, quando se trata de uma resposta a uma pergunta que se refere a uma informação, a algo do seu conhecimento, como por exemplo aqui, como faço para chegar à estação, me sei dizer como faço para chegar à estação? Sim, lo so, deve andar drito, lungo esta strada, e blá blá blá. Ah, sai dove é a piazza San Marcos? Sim, lo so, ou não, não lo so. Sai dire dove se trova, se consegue entender a diferença? Um outro verso da música, é quando ele diz assim, porque conosco quel sorriso, lì che già detto, conosco quel sorriso. Vamos focar nesse verbo aqui, conosco, que é conheço, io conosco, eu conheço, conosco quel sorriso, conheço aquele sorriso. O verbo é conoscere. Algumas pessoas que estão estudando a língua italiana, têm dificuldade em conjugar aqui, verbos com essa terminação, xere. Então, não são muitos os verbos com essa conjugação, os mais famosos, são conoscere, nascere e crescere. Note que, quando você vai falar do verbo no infinitivo, olha onde fica a sílaba forte, a sílaba tônica, quer dizer, a sílaba anterior a esse final, xere, ó, conoscere, é o no, nascere, crescere. Não é conoscere, nascere e crescere, não, é conoscere, nascere e crescere. E aí, o que acontece? Na conjugação, por exemplo, ele disse aqui, conosco quel sorriso, em se tratando de io, esses verbos são irregulares, ou seja, a terminação diferencia um pouco, variando de pessoa para pessoa, né? Se trata de io, tu, ou lu, ou lei. Então, olha aqui, quando se trata de io, é io conosco, io nasco, io cresco, ok? Cresco, ogni volta che imparo. Eu cresço cada vez que aprendo, cresco ogni volta che imparo. Essa é a terminação, em se tratando da primeira pessoa, io, io conosco, io nasco, io cresco. Mas, em se tratando de tu, tu conosce, vou colocar aqui, conosci quel sorriso. Lui ou lei, ele ou ela, conosce quel sorriso. Conosci mia cugina Anna. Você conhece a mia prima? Anna. Conosce un buon ristorante em questa zona. Neste caso aqui, pode ser, ela conhece um bom restaurante nos arredores, mas pode ser também, quando se usa o lei, no italiano, isso, esse lei, que significa ela, é um tratamento formal. Quando você usa o tu, é um tratamento informal. Quando você usa a lei, você está chamando de senhor, senhora. portanto, pode ser usado, seja se dirigindo a um homem, como se dirigindo a uma mulher. Se usa o lei para ser formal. Então, por exemplo, se você quer pedir uma informação para alguém, né, na rua, você vai tratar aquela pessoa formalmente, você, né, quer perguntar se tem um restaurante, um bom restaurante ali, nos arredores, você pode perguntar, conosce um bom restaurante, quinzona? Conosce? Ok? Então, é isso, o que você tem que gravar aqui, dessa informação, desses verbos aqui, conosce, nasce, cresce. 15, tratando de io, é io conosco, não vai ser io conosco, eu já vi isso, não é assim que se diz, é io conosco, a terminação com o tu, e com o lu, e com o lei, é esse che ou chi, tá bom? Então, é tu conosce, terminando com i, e lui, o lei conosce, terminando com e. No caso de io, é io conosco, io nasco, io cresco, tu conosci, tu nasci, tu cresci, lui conosce, lui nasce, e lui cresce, terminando com e. Tem um outro verso, em que ele diz assim, uguale, no, não credo io, uguale, 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 no, não credo io, então, olha só, contrário de uguale, uguale, significa igual, contrário de uguale, é diverso, igual ou diferente, por exemplo, abbiamo, le malhete, uguale, isso aqui é plural, nós temos as camisetas iguais, siamo uguali, siamo uguali, siamo uguali, la pensiamo uguale, pensamos do mesmo jeito, no caso, no caso de diferente, abbiamo le malhete diverse, siamo diversi, somos diferentes, la pensiamo diversamente, e aí ele diz, non credo io, non credo, non credo, significa, non acredito, ou acho que non, então, non credo, è ugual a, non penso, che pode ser ugual a, credo di no, acho que non, penso di no, isso daqui, non credo, non penso, credo di no, penso di no, significa, acho que non, então, se estiver respondendo a alguma pergunta, estiver falando com alguém, enfim, ah, pensi che domani piove, penso di no, credo di no, ah, non credo, non penso, è exatamente, a mesma coisa, no outro verso da música, ele diz assim, ora che fai, cerchi una scusa, se voi andare vai, ora che fai, vamos focar nesse, que fai, que fai, ao pé da letra, significa, o que, você faz, o que tu fazes, isso daqui se trata do tu, ora, tu que fai, que fai, io faccio, tu fai, elu io leifà, então, aqui se trata do tu, ok? tu que fai, que fai, mas na prática, né, literalmente é isso, ao pé da letra é, o que você faz, na prática, esse que fai, pode significar, ou, o que você está fazendo, não, ora que fai, que fai Adesso, o que você está fazendo agora, que fai, que fai, ah, estou guardando ele de celular, que é a mesma coisa, que dizer, o que você está fazendo, ou, pode significar, também, um futuro, que fai domani, você usa o verbo, no presente, para se referir ao futuro, que fai domani, o que você vai fazer amanhã, que fai, venergui, o que você vai fazer, sexta-feira, que fai, domenica pranzo, o que você vai fazer, domingo, no almoço, então, repetindo, que fai, pode se referir, você pode estar, perguntando a uma pessoa, o que ela está fazendo, naquele momento, ou, o que ela vai fazer, nos próximos dias, ou nos próximos minutos, que fai Adesso, o que você está fazendo agora, você pode colocar o verbo, no futuro, claro que pode, que farai domani, não tem problema, mas você pode usar, um simples, que fai domani, que também está correto, é o que você vai fazer amanhã, que fai venergui, o que você vai fazer, sexta-feira, que fai domenica pranzo, o que você vai fazer, domingo, na hora do almoço, e por fim, tem um outro verso, em que ele diz assim, porque a volte o nomo, va anche perdonado, a volte o nomo, va perdonado, o que tem de interessante, aqui, nessa parte de, a volte o nomo, va perdonado, a volte o nomo, va perdonado, queria focar, em dois pontos, nessa mesma frase, em primeiro aqui, olha aqui, o advérbio de frequência, a volte, e depois a gente vai ver, esse va perdonado, por que que é utilizado, dessa forma, essa construção, enfim, o que que tem de interessante, nisso daí, então, como advérbio de frequência, vamos ver, alguns dos mais utilizados, né, então nós temos esse, a volte, que significa, às vezes, nós temos também, olha aqui, ogni tanto, ogni tanto, é de vez em quando, ogni tanto, ogni tanto, o nomo, va perdonado, de vez em quando, um homem, tem que ser perdoado, a volte, às vezes, um homem, tem que ser perdoado, ou nós temos também, sempre, o nomo, va sempre perdonado, um homem, tem que ser sempre perdoado, que é d'accordo, eu não, eu não sou no d'accordo, pero, é um exemplo, um exemplo aqui, com essa frase, né, o nomo, va sempre perdonado, sempre, nós temos também, o spesso, spesso, é frequentemente, é bem provável, que você, já tenha ouvido, essa palavra, aí do italiano, spesso, então, spesso, o nomo, va perdonado, o nomo, va perdonado, o spesso, um homem, tem que ser perdoado, frequentemente, muitas vezes, spesso, sinônimo de spesso, porque você fala, ai, mas spesso, é frequentemente, não tem frequentemente, em italiano, freqüentemente, ou com frequência, é igual, no? Ó, com frequência, spesso, sinônimo de, com frequência, ou frequentemente, e aí, nós temos também, nunca, nunca, como se diz em italiano, nunca se diz, mai, o nomo, non va mai perdonato, que é d'accordo, olha só, os adverbios de frequência, mais comuns de se ouvir em italiano, a volte, ogni tanto, sempre, spesso, que significa, frequentemente, ou com frequência, e mai, que significa, nunca, e bem interessante, nessa construção, né, va perdonato, vai perdoado, vai perdoado, mas, o que isso quer dizer, no italiano, quando que o italiano, usa essa construção? Quando, ele quer dizer, que tem que ser feito algo, neste caso, tem que ser perdoado, olha aqui, deve essere, deve essere, em questo caso, deve essere perdonato, por exemplo, se você diz, que, qualcosa, va mangiata, ó, il pane, va mangiato, entro domani, esse pão, tem que ser comido, até amanhã, entro domani, até amanhã, il panolino, va cambiato, ogni volta, ogni volta, che il bambino, fala pipì, a fralda, tem que ser trocada, cada vez, que a criança, fizer xixi, é essa, a ideia, que dá, quando você usa, o va, mais o verbo, no participio, no, perdonare, perdonato, mangiare, mangiato, cambiare, cambiato, como último exemplo, podemos colocar aqui, ó, la bíbia, la bíbia, bíbia, se diz, bíbia, la bíbia, va studiata, con atencióne, la bíbia, va studiata, con atencióne, a bíbia, tem que ser estudada, con atencióne, a ideia desse, va, mais o verbo, no participio, dá essa ideia, de, tem que ser, feito, dessa maneira, então, la bíbia, va studiata, a bíbia, tem que ser estudada, il panolino, va cambiato, precisa trocar, a fralda, il pane, va mangiato, entro domani, o pão, tem que ser, comido, até amanhã, perché, dopo domani, sarà vecchio, non sarà buono, più da mangiare, espero que você tenha gostado, dessa aula, e dessas dicas, me conte aqui, o que você achou, dessas dicas, se ficou alguma dúvida, comente com alguns exemplos, e não se esqueça, coloque aqui, a sua pergunta, para o próximo aluno, que assistir a aula, que ler o seu comentário, sai, mais o verbo ali, qualquer coisa, que você quer se perguntar, se a pessoa sabe, fazer alguma coisa, pergunte, sai, cutinare, sai, balare, sai, parlare, inglese, e não se esqueça, me siga nas redes sociais, deixe o seu like, nesse vídeo, e nos vemos, nos vemos, ative as notificações, para não perder, nenhum conteúdo, aqui do canal, ok? Um beijo, te vediamo, proximamente, tchau! tchau!